Esse é um caso que me chamou muito a atenção desde a sexta-feira Hoje é meu pratão, gato e bandido pra nós começar Balança o lance, balão pra cima pra nós embrasar Mais tarde rola baile, o meu bloco vai passar Elas piscam muito quando vê o arsenal da tropa Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Certo que nem se vai, certo que nem se vai, o meu bloco vai passar Certo que nem se vai, o meu bloco vai passar Eu puxei o trem, eu passei e peguei no cabelo dela Ela gostou, eu sei, ela já sabe o caminho da favela Passa lá na boca, o querido que te interessa Vou tá de rodinha, de limita Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Certo que o DJ Loni vai tá no baile de pentão de trinta Certo que o boladinho vai passar de pentão de trinta Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Ela briga com a xereca, ela vem com a tcheca no parafalo Certo que o DJ Loni vai tá no baile de pentão de trinta Certo que o boladinho vai passar de pentão de baile de pentão de trinta Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido É isso Produções e mixagem DJ Loni Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Toma!